Tem muito cliente por aí reclamando do preço, dizendo que seu produto tá caro? Eu sinto muito te informar, mas ele tá certo. Olá Crafters, eu sou a Tiara Ney e eu te peço encarecidamente que não me cancele. Eu não tô aqui pra dizer que o cliente tem sempre razão, longe de me falar um negócio desse. Mas eu tô aqui pra te dizer que o cliente enxerga exatamente aquilo que a gente mostra pra ele. E quando o cliente diz que o seu produto tá muito caro, certamente é porque o seu produto tá muito caro pra ele, que não enxerga valor no que você faz. Mas a culpa disso não é dele, é sua. Calma, juro que eu vou explicar, não me abandona. Primeiro de tudo, me responde uma coisa. É mesmo esse tipo de cliente que você quer ter? O cliente que sempre pede desconto, que acha que o que você faz é só papel, que fala que depois vai tudo pro lixo mesmo. Me conta aqui embaixo nos comentários se é esse o tipo de cliente que você atrai hoje ou não. Pode até ser que hoje você atraia esse perfil, mas eu acredito que não é pra essa pessoa que você quer vender, né? Afinal, todo mundo sonha aí com o cliente que valoriza o nosso trabalho, que elogia, que faz o pedido com antecedência, que paga no Pix sem pedir desconto, e esse cliente existe. O que acontece com a maioria das crafters que eu vejo reclamando ali do cliente é uma enorme falta de posicionamento, falta ali de conhecimento sobre o próprio produto, sobre o próprio mercado e até mesmo sobre o próprio negócio. Por isso que eu comecei te perguntando se é esse o tipo de cliente que você quer ter. Porque se nem você mesma sabe, pra quem exatamente você quer vender e que problemas o seu produto vai resolver, como é que o seu potencial cliente vai saber. Antes de botar a culpa no cliente, bora fazer uma reflexão. Você já parou pra pensar num modelo de negócio que você quer ter? Você já parou pra pensar em que tipo de cliente você quer atrair? Já pensou no que esse cliente faz? Do que ele gosta? O que ele valoriza? E já pensou então como mostrar pra ele que você entrega exatamente o que ele procura? O que é importante pra ele? A desvalorização começa a dar gente quando a gente acha que dá pra aprender tudo aqui no YouTube, com o vídeo aqui e outra colar, quando a gente acha que é só aprender a mexer na CIL sem se dar conta de que ter um negócio craft vai muito além de criar artes, produzir e entregar o trabalho final ali pro cliente. Esse é só o topo do bolo. com o perdão aí do trocadilho. A substância mesmo, né? O que vai fazer a diferença é tudo o que vai além disso. É entender por que o seu negócio existe, como que ele representa você, como que ele pode mudar e melhorar a vida das pessoas que compram de você. É aprender a precificar, a se comunicar, a gerenciar o que acontece entre a divulgação e a entrega do pedido. é muito mais do que o simples fazer. E eu tô aqui pra te ajudar a mudar essa realidade. Nos próximos dias vai acontecer a segunda edição do Viver de Craft, um evento online e gratuito pra quem quer realmente construir um negócio craft sólido e sustentável. Pra participar, é só acessar www.thiaraney.com.br barra viver de craft e se inscrever. E se você gostou desse tema, lembra de deixar o seu like aqui embaixo no vídeo e se inscrever também no canal. Um beijo, tchau!